Olá, amigos! Esse é o canal Rica Bahia, trazendo todas as informações do jogão de bola Bahia e Vitória. O clássico Bavi é hoje, 21 horas e 30 minutos, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Vamos saber todas as informações, escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, arbitragens, enfim, tudo sobre esse grande clássico do futebol baiano. Bahia e Vitória medem forças hoje, às 21 horas e 30 minutos, desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Vai ser a segunda vez que os maiores rivais do estado se encontram em 2024. A primeira, no Barradão, deu vitória. O enfrentamento aconteceu em fevereiro, pelo campeonato baiano. Leão venceu por 3 a 2. Dono da melhor campanha da Copa do Nordeste, o Bahia atravessa sua maior sequência invicta, desde que Rogério Senna chegou no Bahia. Oito jogos com sete triunfos e um empate. O tricolor tem classificação encaminhada, já que tem 12 pontos e 7 a mais que o 13, que é o quinto colocado do Grupo B. Mas o Bavi também é importante, uma vez que a equipe pode ficar em situação confortável para garantir a liderança, tem 4 pontos a mais que o Fortaleza, que é o segundo colocado. O Vitória também vem em alta e carrega sua maior série invicta, desde a chegada de Léo Condé, com seis triunfos e um empate. Contudo, diferentemente do Bahia, o rubro negro não tem situação tão confortável na tabela de classificação. Já que o Vitória está na terceira posição do Grupo A, com 8 pontos, a mesma do Maranhão, que é o sexto colocado. A distância para o esporte, líder do grupo, é de dois pontos. Vencer é fundamental, já que o Leão tem um Fortaleza fora de casa como o próximo rival. A transmissão, nosso futebol e SBT. Escalações prováveis, o Bahia do técnico Rogério Senna, que poupou os seus principais jogadores na última partida pelo Campeonato Bahia contra o Jequié, e vai a campo com o que tiver de melhor à disposição. Os únicos jogadores que devem seguir na equipe titular são o lateral-direito Gilberto, já que Arias foi convocado para a seleção colombiana, e o volante Caio Alexandre. Time provável tem Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Cuesta e Rezende ou Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Repetindo, o goleiro é Marcos Felipe, Gilberto na lateral-direita, Canu e Vitor Cuesta formando a dupla de zaga, e Rezende ou Luciano Juba na lateral-esquerda. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli formando o meio de campo, e no ataque, Tassiano e Everaldo. Pendurados, Biel, Caio Alexandre e Rezende. São desfalques, Acevedo, Rian e Cicinho, Roger e Sidney todos lesionados, Arias convocado pela Colômbia. E o Vitória do técnico Léo Condé, como é que vem, hein? Diferente do seu adversário, Léo Condé tem problemas para definir o time titular do Vitória. Dudu está suspenso e Yuri Castilho e Daniel Júnior se juntam a Everaldo no departamento médico. A tendência é que a vaga de Castilho no time titular seja ocupada por Luan Santos. Desta forma, o rubro negro vai para o campo com quatro meio-campistas. Além de Luan, outros reforços estão à disposição, casos de Reinaldo, Leonardo e Luiz Adriano, que veio do Internacional. Time provável tem Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo e Peká. Wira Oliveira, Rodrigo Andrade, Luan Santos e Matelzinho, Osvaldo e Alejandro. Pendurado, apenas o Yuri Castilho. São desfalques, Dudu suspenso, Everaldo, Yuri Castilho e Daniel Júnior machucados. Léo Gamalho está na transição física. E a arbitragem, Rodrigo José Pereira de Lima apita o jogo, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Carla Renata Cavalcante de Santana. Está aí todas as informações do Jogão de Bola Bahia e Vitória. É hoje, 21h30 na Arena Fonte Nova. Mais um Bavi na vida de todos nós. E nós estaremos acompanhando esse clássico, trazendo mais informações, trazendo live, trazendo análise, enfim, entrevista com Rogério Sene. Tudo, tudo aqui no canal RK Bahia. E você, o que você acha, hein? Quem vence o Bavi? O Bahia ou Vitória? Qual será o placar? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Joinha sempre, hein? Não esqueça, joinha sempre. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti